Fala Demir, tudo bem? Tô ligando pra saber como que você tá, passou essa pandemia inteira e a gente nem se falou. Fala Renanzito, meu amigo, que bom que você ligou, cara, e aí? Apesar que também nem parece que faz tanto tempo assim, né, que a gente se falou, você sabe que eu nem tô sentindo essa pandemia, bicho. Também faz o quê? Duas, três semanas de lockdown, né? Ô Demir, faz um ano e meio que a gente tá nessa loucura, cara. Você tá ficando louco? Ah, Renan, desculpa, cara, é que assim, o tempo tá passando muito rápido pra mim, entendeu? Deve ser a idade, né? Você sabe que eu pisco, cara, hein, já acabou o ano. É assim com você também? Fala um pouco mais devagar, cara. Tá falando rápido demais, parece que cheirou, tomou uma balinha, levou um choque, sei lá. Calma, cara. Eu tô acelerado mesmo, cara, sabe o que que é? É um curso que eu fiz pra aprender a fazer tudo mais rápido, entendeu? Que assim, cara, hoje em dia é isso, né? Só assim pra gente ter tempo pra fazer tudo, entendeu? Começou com aquele estrava-língua, sabe? O papo, o papo, o papo, o pato, e agora eu tô assim, cara. Ô, Ademir, ó, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Ah, mas ó, você acostuma, viu? Vou te falar aqui, depois se você quiser, vou até te indicar um coach, que aí você vai entender melhor do que eu tô falando, viu? Ô, de verdade, vai mudar a sua vida, cara. Por exemplo, ó, a gente já tá conversando o quê? Umas duas horas já? Que duas horas? Faz um minuto que eu tô falando com você, Ademir? Um minuto? Tá vendo? Eu transformei duas horas em um minuto, rapaz. Viu só como funciona? Ó, se for pra ficar em silêncio, é melhor a gente desligar. Mas eu só dei uma respirada. Mas aí, ó, me conta, vai, fala. E a sua família, cara? E o seu filhão, hein? Mas que filhão, Ademir? Eu ia te contar que justamente isso que minha esposa tá grávida. Ah, é que pra mim faz um tempão já, né, né? E ó, é menino, viu? E a tua cara. E eu nem sabia o sexo do neném ainda, viu? Obrigado. Oi, é que eu li o livro aqui quando você tava falando. Desculpa, você pode repetir? Chega, chega. Tá me dando um pouco de aceleridade aqui. Já não bastasse YouTube, WhatsApp. É tudo acelerado. A vida da gente também vai acelerar. Precisa tudo isso? Precisa? Quem é? Você, minha filha? Hã? Alô? Fala mais alto, que eu não tô conseguindo ouvir direito. É o Renan, Ademir. Deve ser essa porra de smartphone, essa tecnologia defasada. Como assim tecnologia defasada? O que você tá falando? Alô? Alô, Ademir? Ademir? Alô, Ademir? Alô, Ademir? Tchau, tchau.